Eu tô gravando agora. Então, na quinta-feira a gente tem prova. O que que eu vou fazer? Como que vai acontecer essa prova? Então, no horário que tá marcado lá na agenda de vocês, eu vou estar disponibilizando o link via fórum pra vocês. Estão disponibilizando o link via fórum pra vocês. Vocês vão ter que entrar na plataforma, entrar no fórum. Uma vez entrando no fórum, vai estar lá o link. E aí você tem que, ou você clica no link, ou você pega, copia o link no navegador, ctrl-c, ctrl-v, e aí você direciona. No horário da prova, eu vou estar online a postos. Então, caso você não consiga acessar através da plataforma, você me manda um zap, pode ser no grupo, pode ser em qualquer lugar, e aí eu te mando o link via zap. sugestão. Não faça a prova no celular. Faça a prova no computador, que é bem melhor. Tá bom? Ok. Ok? E aí, o que que... Tudo bem, Thalita? Oi, tudo. Então, tá bom. Na hora que você clicar no link lá, vocês vão receber isso daqui, ó. Vai estar escrito lá, ó. Prova mensal, oitavo ano, colégio único, matemático. Então, aí vai pedir pra você qual é o seu nome. E vocês vão colocar o nome de vocês lá. Coloca o primeiro e o último nome, tá? Não precisa colocar o nome todo. Apenas o primeiro e o último nome. Uma vez colocou o nome, você clica em próxima. Clicou em próxima, ela vai abrir a prova. Provas serão diferentes. Então, cada um vai ter uma prova, as ordens totalmente diferentes. Então, isso dificulta um pouco, né? Então, sugiro que vocês não façam entre si, porque eu consigo visualizar as respostas depois. Por exemplo, se vocês respondem duas... É uma pergunta com o mesmo erro, o que eu entendo? Eu entendo que vocês trocaram ideias, tá bom? Então, toma cuidado. E o que vai acontecer? Vai abrir as questões, tá? E aí vai ter lá a conclusão pra vocês fazerem e você coloca aqui nas respostas, ó. Então, ó, veja que você pode escrever quantas vezes você quiser. Aqui, ó. Tá bom? Então, se você tá trabalhando, por exemplo, frações, então, se a pergunta tem letra A, letra B, letra C, então você vai fazer assim, ó. Letra A, digamos que a fração é 4,5. Então, você escreve 4 barra 5. Eu já sei. Letra B, deu menos 10. Você coloca menos 10. Por exemplo, letra C. Tá vendo, ó? Você referencia a letra e você coloca o resultado. Tudo bem? Ok. Até aqui tudo bem? Sim, sim. E aí o que vai acontecendo? Você vai fazendo, acho que são 6 ou 7 questões, tudo simples, nada, é só conceito mesmo, tá bom? E aí, digamos que você vai enviar. Antes de enviar, você checa tudo, porque você só consegue enviar uma única vez. A hora que você enviar, se aparecer esses quadros vermelhos, é porque vocês esqueceram de fazer uma. Então, aí você tem que ir lá e escrever, ó. A partir do momento que você escreve, ele sai do vermelho e fica azul, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá bom? Agora, se você não sabe a resposta, você precisa colocar alguma coisa. Então, você escreve assim, ó. Não sei. Eu já sei que você não sabe essa daí. Mas você precisa responder ela, senão você não vai conseguir enviar o formulário. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, tá bom. E aí, o que que vai acontecer? Você vai pegar lá e vai, tum, enviar. E, beleza. Vai escrever lá. Você enviou o formulário. Tranquilo. Sem nenhum problema. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês, da onde vocês fizeram as contas. Vai pegar o celular e vai, tum, tirar uma foto do cálculo dos exercícios. E aí, vocês vão me mandar via plataforma e mensagens ou via WhatsApp. Só que no particular, não lá no nosso grupo. No particular. No particular. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vocês precisam me enviar os cálculos. Se vocês não enviar os cálculos, eu não tenho como saber se vocês fizeram ou não a prova. E aí, vocês são zerados na prova. Então, o cálculo é obrigatório vocês me enviarem. Terminou a prova, tira a foto e me envia. Não esquece. Vocês têm uma hora depois que vocês me enviaram o formulário. Se vocês tiverem algum problema de internet, alguma coisa, vocês precisam ligar para a Cris e falar, ó, Cris, estou sem internet, eu preciso enviar alguma coisa para o professor André. Ela vai entrar em contato comigo, não tenha dúvida. Tá bom? Ok. Ok. Você vai estar na live na hora da prova? Tipo, vai ser... Não. Eu vou mandar o link para vocês, mas eu vou estar online. Ah, estou aqui. Eu não vou estar na live, entendeu? Mas eu vou estar online. Então, se você tiver algum problema de acesso da plataforma, por exemplo, eu vou postar lá, depois de uns 10 minutos eu vou mandar um recado ou uma mensagem lá. Pessoal, todo mundo acessou a prova? Está tudo bem? Aí a gente pode interagir. Só não falem as respostas. Qualquer coisa você manda em um particular caminho. Tudo bem? Ok. Mais alguma dúvida? Vai ser consulta? É, o ideal não seria, né, Mari? Mas eu não tenho esse poder de falar para vocês não consultarem. O ideal seria para vocês testarem os conhecimentos de vocês mesmos. Estudar e fazer sem consulta, né? Esse seria o mais ideal. Porque talvez vocês não tivessem enganado. Vocês não vão me enganar. Vocês vão estar se enganando. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Acho que não. Não. Não? Então estudem, tá? É a unidade 3 inteirinha, né? Que eu posso pegar para vocês estudarem, né? É. Então, beleza, então. Então, gente. Basicamente, era essa live que eu queria fazer com vocês. Até mais. Obrigado.